E aí, gente? Sou Mayara Queiroz e é nessa hora que eu quero ir embora de Portugal. Gente, esse vídeo nem estava programado, nem ia gravar nada. Vocês podem ver que eu estou toda descabelada, acabei de sair de uma reunião online. A gente está muito corrido com a mudança para Casa Nova e tudo isso. Mas eu estava aqui na reunião hoje, dia 30 de dezembro. São cinco e pouca da tarde e uma sexta-feira estava no meio da minha reunião e recebi uma foto da minha prima, da minha família, indo para o ano novo. Isso mexeu comigo e eu falei, quer saber? Vou gravar. Eu sou pintada como a emocionada no TikTok e no Instagram, que é onde eu tenho um público maior. Porque eu sempre falo bem de Portugal. Sempre não, gente. Eu falo das partes ruins e negativas. Mas de uma maneira geral, eu não sou aquele tipo de influencer que fica negativando toda a vida aqui em Portugal. E eu falei, cara, eu vou falar, sim, porque eu acho importante alertar sobre isso e mostrar que sim, eu tenho os meus picos de tristeza e de querer voltar. Esses dias eu contei lá no Instagram que eu sou muito apegada à minha família. E a minha família tem uma tradição há anos de se juntar no ano novo. Tudo começou na varanda dos meus avós. Os meus avós têm muitos filhos. A varanda ficou pequena porque os filhos casaram e tiveram seus filhos. E os filhos tiveram filhos. Hoje em dia, minha avó já tem tataraneta. E aí, a gente começou a alugar um sítio para passar o ano novo. Eu contei isso no Instagram esses dias. E isso já tem 15 anos, gente. Já tem 15 anos. Esse ano é o 16º ano novo da minha família, do Réveillon dos Queirois. Os avós ensinou meu pai, junto com os irmãos, a ter essa tradição do ano novo. A varanda ficou pequena e começamos a alugar um sítio. E todo ano, em alguma região ali do Rio de Janeiro, mais para o interior do Rio. Um sítio com piscina e tal. E às vezes tem cachoeira. E a gente faz várias atividades de encana. E ali são vários dias que a gente fica dentro do sítio, virando o ano e curtindo. E essa é uma data muito difícil para mim. O primeiro ano que eu não fui, foi o ano passado que eu estava aqui em Portugal. O meu aniversário é dia 3 de janeiro. Então, teve vários sítios que eu passei nesse Réveillon da minha família. E aí, agora eu estava aqui, dia 30, toda cheia de roupa, casaco, calça numa reunião online, pensando... Caramba, essa hora minha família está indo para o sítio. E realmente, minha prima me mandou a foto. Estão lá, com biquíni na mala, cachaça e tudo que precisa para passar esses dias no sítio. E logo daqui a pouco, daqui a alguns dias, já é meu aniversário. E nessa hora, gente, a saudade pesa muito. De você pensar, o que eu estou fazendo aqui? Vale a pena? Vale a pena tudo, sabe? Todo o sacrifício, o esforço, largar tudo. Tudo bem ter esse momento, né? Eu estou compartilhando isso aqui justamente para vocês entenderem que isso vai acontecer, gente. Não vai ser só mar de rosas. Não importa quantas coisas você conquiste aqui, quantas coisas incríveis você possa ter. Você vai ter esse momento. Pode não ser no Réveillon e no aniversário, como está sendo o meu caso. Mas no Natal, no Dia das Mães, no Dia dos Pais, não sei. E é importante saber lidar com isso, sabe? Eu fico tentando equilibrar, né? Poxa, muita saudade, mas olha o que a gente já conquistou aqui. Mas olha a educação que a gente proporciona para o ESO aqui. Olha a segurança que a gente tem aqui. É super importante estar sempre equilibrando isso para você não surtar. E pensar positivo, né? Quem sabe no próximo ano ou em 2024 a gente consegue ir, consegue matar a saudade. É importante vocês entenderem que morar em outro lugar, em outro bairro, em outro estado, já é muito difícil. Em outro país, então, nem se compara. É entender que não vai ser só a dificuldade financeira, de repente, no começo, como atualmente está muito difícil de alugar casa, então você tem que vir muito preparado financeiramente. Não vai ser só o choque cultural, a troca de cultura, a dificuldade de se adaptar em outro lugar. Vai ser muito a questão mental, a questão psicológica do imigrar. Porque tudo isso influencia no seu dia a dia, na sua rotina, no seu físico, na sua vida. Mas ela também influencia na sua mente. Para você desenvolver uma ansiedade, uma depressão, morando fora, é muito fácil. É só isso. Só queria dizer para falar com vocês mesmo que sempre vão ter momentos assim, mas que a gente não pode deixar até cair. Acredito que eu, assim como muita gente que está vindo para cá, como muita gente que já me segue, tenho ambições, tenho planos de vida. E eu tenho ambições, eu tenho planos de vida, eu tenho sonhos e metas que pode ser que me distancie cada vez mais dessa tradição da minha família. Mas eu faço parte disso, sabe? É importante falar porque também tem muita gente que acha que você vai para outro país, você esquece a sua família, das pessoas, mas não é isso, né? O que eu sou hoje é graças a tudo que eu me tornei em todo o tempo que eu convivi com eles. É graças a tudo que eu já aprendi com eles, né? E eu sou o ser humano que eu sou hoje por conta de um conjunto de coisas que eu já aprendi, que eu já pude estar presente. E eu tenho planos e sonhos que talvez me distancie cada vez mais disso. Mas eles sempre vão ser a base, sempre fizeram e vão fazer parte da pessoa que eu sou. Isso não muda o meu amor, não muda nada. Mas, às vezes, nós temos que pensar em nós, no que nós buscamos. E se você está aí do outro lado da telinha, com o mesmo sentimento, eu te desejo paz nesse ano novo. Que você consiga encontrar um cantinho de paz, de aconchego. Faça uma ceia para você, como eu falei no vlog do Natal. E vai ter vlog do ano novo também. Faça uma ceia, coma alguma coisa que você goste, beba alguma coisa que você goste. Não deixe passar em branco. Aproveite o momento, se aproveite. E acompanhe o vlog de ano novo. Me acompanhe lá no Instagram, que eu garanto, provavelmente, muitos stories, que é o que a gente tem para oferecer. Não de vista dos seus sonhos. É isso, gente. Eu vou encerrar o vídeo. Não sei nem se deu nem cinco minutos de vídeo, mas acho importante ter esse vídeo aqui. E, se você gostou, curte aí para ajudar e se inscreve no canal. Eu volto em breve para dividir dicas e a vida com vocês. Beijinhos de luz e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho